Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade Foco. Aqui você estuda geografia e história de um jeito prático e objetivo. Nessa videoaula vamos conhecer algumas características da população da Europa. Antes de continuar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Ao contrário do que se imagina, o continente europeu também é caracterizado por uma grande multiplicidade étnica, a começar pelas línguas faladas por lá, das quais algumas são faladas aqui no continente americano. Os estudiosos dividem esses idiomas em grandes troncos linguísticos. No germânico estão o alemão, o inglês, o francês, o sueco, entre outros. Entre os latinos temos a língua portuguesa, espanhola, italiana, francesa, romeno, etc. E o eslavo abriga idiomas como o russo, o polonês, o croata e o sérvio. As religiões praticadas também são diversas, com destaque para o cristianismo e suas múltiplas vertentes. O catolicismo é o mais presente, predominante na porção oeste. Na parte leste, temos o cristianismo ortodoxo, herdado do antigo império bizantino, o protestantismo e uma pequena parcela de praticantes do islamismo. Ainda existem religiões em menor escala na Europa, como o budismo e o judaísmo. Em 2017, a Europa possuía cerca de 740 milhões de habitantes. Essa distribuição é desigual no continente, com algumas localidades mais povoadas e outras se constituindo em grandes vazios demográficos. A dinâmica demográfica na Europa apresenta características próprias, como baixo crescimento vegetativo, tendo, por exemplo, Portugal com taxa inferior a 0,41% ao ano e a Itália com cerca de 0,95%. A expectativa de vida é elevada, demonstrando uma grande longevidade dos europeus, que vivem em média 77 anos. Tal condição oferece um grande desafio para os países, no que diz respeito à manutenção dos pagamentos de aposentadoria e nos investimentos em saúde e bem-estar de uma população com cada vez mais idosos, com a possível superação da população jovem. Outra preocupação é com as baixas taxas de natalidade, que em muitos países são superadas pelas taxas de mortalidade, o que resulta na gradual diminuição da população, colocando em risco o desenvolvimento econômico. Diante disso, alguns países têm adotado políticas de incentivo à natalidade, além de acolher cada vez mais imigrantes. Em geral, a população europeia desfruta de boas condições de vida, apresentando os melhores índices de desenvolvimento humano do mundo, com baixas taxas de mortalidade infantil e elevada expectativa de vida. Isso não elimina a desigualdade, já que o leste europeu apresenta indicadores piores do que a porção ocidental do continente. As taxas de urbanização e industrialização na Europa são bem elevadas, e a maioria da população economicamente ativa está empregada na indústria e no setor de serviços. As condições de trabalho estão entre as melhores do mundo, onde se desfrutam de melhores salários e maiores garantias trabalhistas. Cabe ressaltar que as condições são piores na Europa Oriental. Nas últimas décadas, o continente passou por um processo de desindustrialização, com a saída das fábricas para outras regiões do mundo em busca de mão de obra barata e melhores condições fiscais. Porém, a Europa manteve no continente os principais centros de decisão e as sedes das empresas, monopolizando ali a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela te ajude em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.